Oi, mais um vídeo de resenha. Esse canal tá virando canal das resenhas de máscara. Eu tenho testado algumas máscaras de hidratação e tenho trago aqui pra vocês. Tem um vídeo aqui no canal onde eu resenhei uma máscara da Scala. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui no box de informação. E no vídeo eu até falei que eu me surpreendi muito com essa máscara. E hoje, mais uma vez, eu vim trazer novamente outra máscara da Scala. Scala, dessa vez, essa daqui, Scala Expert Bomba de Vitaminas SOS. Essa é a máscara que hoje eu vou testar com você. Diferente da máscara anterior, essa daqui, ela está cheia, eu nunca usei. A outra eu usei até quase acabar pra vir trazer pra vocês as minhas considerações. Essa daqui, não sei se vai dar pra ver direito, mas ela tá cheia até a tampa. É que ela é branca e o branco, ele meio que estoura. Então, ela tá cheia, eu nunca usei, eu não sei se ela é boa. Inicialmente, ela tem um cheiro... Ela tem um cheiro de shampoo e condicionador, sabe esse cheiro base? Não tem, assim, um cheiro marcante que eu possa dizer pra vocês. Pelo menos, pro meu olfato, é um cheiro normal de cosméticos. Aqui fala que a ação é em 3 minutos, então quer dizer que ela é uma máscara rápida. Ela é uma máscara que dá pra você passar lá debaixo do chuveiro mesmo, 3 minutos é um tempo bacana. Aqui fala, SOS Bomba de Vitaminas. Ela vem em 1kg e essa daqui, diferente da outra, eu paguei mais barata. A outra eu paguei R$6,50 mais ou menos. Essa daqui eu paguei, eu acho que R$4,50. Daqui a pouco eu vou estar achando essa máscara por R$1. Mas eu comprei em um local diferente, eu comprei no supermercado, supermercado tenda. E eu paguei R$4,50. Eu não poderia deixar de trazer. Como a outra acabou, eu falei, eu vou experimentar uma diferente. Então eu já coloquei aqui na minha mão, como vocês podem ver. E ela, assim como a outra, ela tem uma textura de creme, mas é um creme assim, mole, sabe? Não é um creme muito grosso. Eu já lavei o meu cabelo com shampoo normal, não lavei com antirresíduo. Ele tá aqui todo embuchado. E eu vou aplicar junto com vocês, pra poder experimentar e dar as minhas considerações sobre essa máscara. Vocês viram que eu coloquei uma quantidade, assim, não muito grande de máscara. E apliquei aqui na metade do cabelo, mais nas pontas, não apliquei na raiz. O que eu acho legal nessa máscara da Scala, né? Nas máscaras da Scala, por elas terem uma consistência até um pouco mais rala, parece que elas penetram bem no cabelo. O meu cabelo tá úmido, mas ele não tá pingando. Eu deixei ele um tempo na toalha, que era pra absorver a água. Peguei aqui mais um pouquinho de máscara, pra poder passar. Eu vou tentar passar um pouquinho mais próximo da raiz. Quem tem a raiz oleosa, não passe tão perto da raiz. Mas o meu cabelo, ele é de normal a seco. Esse lado aqui tá totalmente mais seco. Eu tô aplicando normal, não tô fazendo aquela massagem mais forte. Porque é mais pro produto penetrar no cabelo mesmo, sabe? Assim, daquela primeira penetrada. E agora que eu já apliquei bastante máscara dos dois lados, eu vou massagear. Já apliquei a máscara, agora eu vou deixar aqui 3 minutos. Não sei se dá pra vocês verem ali. São 14h51. Quando passar os 3 minutos, eu vou enxaguar. E depois venho aqui dar as minhas considerações a respeito desse creme. Eu não vou vir com ele molhado, eu vou esperar secar e tal. Provavelmente eu vou finalizar o cabelo. Porque finalizando também, eu consigo ver se a máscara é boa ou não. E aí eu venho aqui contar pra vocês das minhas considerações finais. Se vale a pena essa máscara de 4,50 ou não. E se eu sentir diferença entre essa e a outra da escala. Enfim, vamos aguardar mais 3 minutos. Voltei pra dar as minhas considerações finais a respeito do creme da escala. Quando eu fui no chuveiro enxaguar o cabelo, eu senti que o cabelo tava bem molinho. Seria muito fácil de desembarassar o cabelo debaixo do chuveiro. E isso eu achei bacana. Porém, eu não desembarassei meu cabelo debaixo do chuveiro. Eu desembarassei ele aqui mesmo. E o cabelo deu, assim, um pouco de trabalho. Mas, assim, eu achei que bem aceitável. Porque eu não penteei meu cabelo antes de lavar. Normalmente, quando a gente não penteia o cabelo e lava, o shampoo tem a tendência a embolar mais aí no cabelo. Então, assim, não é nada que eu diga que é culpa da máscara. Mas, eu achei que, assim, bem aceitável. Em relação a brilho, como vocês podem ver, meu cabelo, ele tá bem brilhoso. Olha só, ele tá brilhando bastante. Uma coisa que eu costumo observar muito, que eu olho se a máscara me agradou ou não, é em relação às pontas. Eu não sei se vai dar pra vocês verem aí. Não sei se a câmera vai focar. Ah, as pontas do meu cabelo, elas estão legais. Meu cabelo tem progressiva, então as pontas têm esse aspecto mesmo de esticado. Mas você vê que as pontas não estão com aquela textura, tipo, sabe, assim, amassada, porosa. Acho que tá, assim, bem aceitável. Se eu pegar a chapinha e modelar, como eu faço aqueles cachos modelados, eu acredito que vai ficar bem bonita as pontas. Então eu olho isso. Se as pontas não estão porosas, se elas não estão ásperas demais, com aquela textura de palha de ácido, pra mim o creme foi bom. Então, assim como a outra máscara da Scala, que eu já tinha experimentado, eu gostei dessa máscara. Em relação a cheiro, meu cabelo não tá com cheiro de nada. Sinceramente, ele não acrescentou cheiro. E aí é que fala bomba de vitamina. Aí eu não sei, né, gente? Gostei do resultado final. O cabelo tá bem levinho, bem levinho mesmo. Eu gosto quando lavo o cabelo, aí fica, assim, bem leve, soltinho. Ele tá desse jeito, com aquela sensação de cabelo limpo. Então, isso que interessa, né? A gente quer ter um cabelo com aquela sensação de leve, como se não tivesse resíduo nenhum de produto, e soltinho. Então, pra finalizar, uma máscara que custou R$4,50, um pote que vem um quilo de máscara, acho que valeu super a pena. Eu volto a dizer, a ressaltar, que ela não é uma máscara que faz milagres. Se o seu cabelo é quimicamente tratado, se ele está muito detonado, bem destruído, vale a pena você investir numa máscara profissional. Mas se você quer uma máscara, se o seu cabelo tá de boa, você tem uma máscara reserva, você tem aquela máscara que é mais potente aí, quer uma ou outra pra intercalar entre a máscara Power e essa, acho que essa, ela é excelente. Se o seu cabelo não tem química, é um cabelo, assim, normal, que você não passa nada, também acho que dá pra aguentar aí bastante. Se alguém me perguntar, assim, de uma máscara baratinha e que eu acho que seja boa, essa é uma máscara que eu indico com certeza. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, que é pra ajudar a divulgar os meus vídeos. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita a oportunidade, corre aqui no botãozinho vermelho, se inscreva pra sempre estar por dentro das novidades. Me siga nas minhas redes sociais. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!